Dom José Lanza Neto, Bispo da Diocese de Guaxupé, veio a Poços para divulgar a Semana da Família, que nesse ano acontece de 14 a 20 de agosto em todas as paróquias. O tema vai ser Família, seja o rosto da misericórdia, e o lema Vai e Faz da Mesma Maneira. A nossa preocupação na preparação dos temas é sempre levando em conta algum documento da igreja. Então, como nós não tínhamos ainda a conclusão do sínodo sobre as famílias, nós levamos em conta o Ano Santo da Misericórdia, porque o Papa Francisco fez muita questão de instituir esse Ano Santo da Misericórdia, para que nós pudéssemos pensar, refletir, rezar a partir do coração misericordioso do nosso Deus. Aí nós tivemos então a ideia de desenvolver esse tema da misericórdia dentro da família. Em cada encontro, levando em conta um aspecto da misericórdia. E nós colocamos como pano de fundo o Evangelho de São Lucas, que é a questão do bom samaritano, aquele que acolhe, aquele que vai ao encontro, aquele que se compadece, aquele que tem um coração grande e misericordioso. Que nas nossas famílias nós precisamos implantar essa misericórdia de Deus, que toca profundamente o ser humano. O assessor de Ocesano do setor Famílias, o padre Sidney da Silva Carvalho, da paróquia de Nossa Senhora das Graças, vai ser um dos responsáveis pela elaboração dos argumentos e subsídios para reflexão dos fiéis nos encontros que serão realizados nas comunidades. Esses encontros são baseados, são quatro encontros e uma celebração. Cada encontro trata do assunto da misericórdia e um deles aborda também o tema da campanha da fraternidade, que é para nós termos o zelo, termos o cuidado com a casa comum que é o nosso planeta. Também há, na essência desta semana, o resgate das obras de misericórdia, esquecidas um pouco por todos nós, mas resgatadas pela espiritualidade do Papa Francisco neste ano. Obrigado. Obrigado.